Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. O aplicativo WhatsApp já voltou a funcionar em todo o país. O desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, aceitou o recurso do WhatsApp e derrubou a decisão do juiz Marcel Maia Montalvão, que determinou o bloqueio do WhatsApp por 72 horas. O aplicativo havia sido bloqueado ontem desde as duas da tarde por determinação de um juiz que solicitava a quebra do sigilo de mensagens do aplicativo para investigar uma quadrilha de traficantes. O WhatsApp alega que não pode fornecer o conteúdo das conversas porque não arquiva as mensagens de seus usuários. E a comissão no Senado houve hoje três especialistas que são contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A sessão começou por volta de 10h30 da manhã. Foram indicados para falar em defesa de Dilma, Geraldo Luiz Mascarenhas, professor de Direito Processual Penal da UFRJ, Ricardo Lodi Ribeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Marcelo Lavaner, ex-presidente da OAB. Eles afirmaram que Dilma não cometeu crime de responsabilidade e que o atual processo de impeachment não está de acordo com o que prevê a Constituição. A sessão não tem hora para terminar. Amanhã, o senador Antônio Anastasia vai apresentar à comissão o relatório comparecer sobre a continuidade ou não do processo de impeachment contra Dilma. O texto deve ser votado na comissão na sexta-feira e depois irá para a votação no plenário do Senado. Em cerimônia do acendimento da tocha olímpica no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a instabilidade política não vai afetar o evento esportivo. Sabemos as dificuldades políticas que existem em nosso país hoje. Hoje, conhecemos a instabilidade política. O Brasil será capaz de, mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país, saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Tenho certeza que um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos e que preza e sabe proteger sua democracia é um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses. E agora à tarde, Rodrigo Janot pediu ao STF a inclusão de novos políticos no maior inquérito da Lava Jato em andamento na Corte. Entre os nomes listados por Janot estão os do ex-presidente Lula, dos ministros Ricardo Berzoini e Edinho Silva e do chefe de gabinete da presidência da República, Jax Wagner. No mesmo pedido, Janot pede investigação de outras 27 pessoas, incluindo parlamentares, ex-ministros, lobistas, doleiros e empresários, todos citados pelo senador Delcídio do Amaral em sua delação. Mais informações sobre este assunto, você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E o cotidiano de quem usa o transporte público em São Paulo não é fácil. E hoje, nossa equipe mostra a falta de acessibilidade nas estações da CPTM. Das 92 estações da CPTM na Grande São Paulo, apenas 45 são plenamente acessíveis. Não é o caso da estação Pirituba, da linha 7 Rubi. Aqui só tem escada e olha que são 42 degraus. Não tem elevador, escada rolante e nem rampas para os cadeirantes. O mesmo acontece na estação Piqueri, da mesma linha. Nem os banheiros são adaptados para pessoas com mobilidade reduzida. A história também se repete na estação Vila Clarice. Muitos usuários reclamam da falta de estrutura. Muito ruim, né? Principalmente para o meu pai, que é idoso, tem 74 anos, né? E para outras pessoas também. Aí é terrível subir essa escada. Cansa. Cansa muito. Até eu que tenho um bronquite. Essa aqui eu já vi pessoas subindo aqui, levando a cadeirinha de roda, levando na mão. E outra pessoa levando o cadeirante no colo, né, cara? É terrível isso aqui. A CPTM admite os problemas, mas diz que as obras dependem da liberação de recursos do PAC Mobilidade, que é do governo federal. E o governo do estado adia mais uma vez a entrega do trecho Rodoanel Norte. A conclusão desse trecho do Rodoanel estava prevista para janeiro deste ano. Já havia sido adiada para 2017 e agora sofre mais um atraso. A previsão da densa é de que a obra seja concluída somente em março de 2018. O Rodoanel Norte é dividido em seis lotes que estão sendo construídos ao mesmo tempo, desde 2013. Mas apenas um deles está com mais da metade finalizada. Todos os outros lotes apresentam atrasos e somente 41% do projeto está concluído. O trecho Norte vai ligar a Rodovia dos Bandeirantes à Via Dutra, Ayrton Senna passando pela Serra da Cantareira. A DERSA alega que o atraso é motivado pela complexidade do projeto e também por causa de atrasos em desapropriações. E as temperaturas subiram um pouco em relação aos últimos dias aqui na capital e deu até para sentir um pouco de calor durante o dia. Os termômetros da cidade amanheceram marcando 13 graus, mas chegaram à marca dos 25 por volta das duas horas da tarde. Vamos ver como fica o tempo amanhã? O dia ainda amanhece friozinho, é necessário usar um agasalho, mas à tarde, com a ajuda do sol, esquenta. Nada muda no interior. O ar seco continua predominando, afastando qualquer chance de chuva. As temperaturas seguem elevadas durante o dia e a umidade relativa do ar baixa entre 25% e 30%. Os termômetros chegam a marcar 31 graus em Votuporanga, no norte do estado, e 30 graus na cidade de Ribeirão Preto. Na faixa leste, falando inclusive aqui da capital, uma frente fria que passa em alto mar muda a direção dos ventos e por isso a umidade do ar volta a aumentar e aí no finalzinho do dia pode garoar. Vamos ver como ficam os próximos dias? Aqui na Grande São Paulo, mínima nessa próxima madrugada de 14 graus e máxima manhã à tarde de 24. Na quinta, esfria um pouco durante o dia, mas esquenta à noite, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Na sexta-feira, temperaturas previstas entre 15 e 24 graus, com previsão de chuva. Sabrina Custódia perdeu as duas mãos, parte da perna direita e os dedos do pé esquerdo num acidente. Tornou-se atleta paraolímpica. E o esporte que deu a ela alegrias e títulos, agora traz um novo desafio. Sabrina vai ser uma das condutoras da tocha olímpica quando passar por São Paulo. Veja a reportagem de Luciano Penteado. Corrida, bicicleta, musculação, cinco horas diárias de treinos. Parece até que ela nasceu no esporte, mas só parece. Nunca tinha feito nenhum esporte, a não ser na escola. Em 2010, Sabrina Custódia sofreu um baita susto. Foi trocar a antena da TV na laje de casa, encostou em um fio de alta tensão e acabou eletrocutada. Precisou amputar as duas mãos, parte da perna direita e os dedos do pé esquerdo. O esporte foi um recomeço. Da limitação, nasceu um incrível desejo de se superar. Eu tomei uma descarga elétrica de 13 mil volts. Não era para mim estar aqui, nesse mundo. Então eu tenho que aproveitar a vida. Ela tentou o vôlei, depois a natação, mas foi na corrida e no triatlo que a Sabrina se encontrou. Foram vários títulos. Ganhou as próteses que precisava no valor de 30 mil reais de um patrocinador. E teve a bicicleta toda adaptada. Fiquei mais independente, a autoestima subiu lá em cima. Em março deste ano, a Sabrina recebeu uma notícia para lá de boa. Ela foi convidada para ser uma das condutoras da Tocha Olímpica da Rio 2016. Serão mais de 12 mil pessoas, atravessando mais de 320 municípios brasileiros. No caso dela, serão 200 metros, que tem tudo para ser inesquecíveis. Mas só carregar a tocha não seria um sonho completo. Dona do recorde brasileiro dos 200 metros no atletismo, Sabrina agora tenta uma vaga nesta categoria para competir nas Paralimpíadas. É o meu sonho, né? Desde que eu conheci o esporte adaptado, desde que eu entrei no esporte, eu me dedico para isso. Então, assim, a emoção é enorme. Eu nem sei como vai ser, como explicar isso. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho